Vem comigo nesse vídeo até o final para você entender como pode fazer pagamentos utilizando o aplicativo Caixa Tem. Mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também já compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Muitas pessoas querem saber como é que podem utilizar o Caixa Tem para fazer pagamento. Primeira dica é o seguinte, tente utilizar o Caixa Tem só no momento que você realmente necessitar. Pois nós sabemos que o Caixa Tem tem sofrido consequências de demorar muito tempo para disponibilizar o acesso. Pois muitas pessoas estão consultando sem ter efetiva necessidade. Mas se você já tem a necessidade de realizar pagamentos, você pode utilizar. E para isso você vai assistir esse vídeo para entender como pode fazer essa operação. Vamos lá? Tem como pagar conta de água e de luz pelo aplicativo Caixa Tem. E a gente vai te explicar. Ó que beleza! Por aqui você também pode pagar qualquer boleto com código de barras. O primeiro passo é abrir o seu aplicativo Caixa Tem. Tá vendo essa tela aí do Caixa Tem? Não lembra seu aplicativo de conversa? Cada conversa é um serviço diferente. Para pagar conta de luz e água, você tem que tocar em Realizar pagamentos. Aí você vai ter duas opções. Ler código com a câmera ou digitar código de barras. Vou te explicar. Para ler o código com a câmera, você seleciona essa opção. Depois você vai clicar aqui em Permitir o acesso à câmera. Aí é só apontar a câmera do seu celular para o código de barras. Simples, né? Se escolher digitar código de barras, você tem que digitar os números da sua conta aí nesse espaço. Olha na conta e digita aí no aplicativo. Se quiser, você também pode copiar o código de barras e colar aqui para pagar. Agora é só pagar. Se você tiver mais de uma conta na Caixa, escolha a opção que você quer usar. Para você ter certeza, vai aparecer uma tela para você confirmar tudo sobre essa conta. Valor, dados, veja tudo, tintim por tintim. Tá tudo certo? Toque em Sim, realizar pagamento. Eita, algum dado estava errado? Calma. Toque em Não, voltar ao início. E recomece até que tudo esteja certinho. Tudo certo? Aí é só você digitar sua senha de seis dígitos do Caixa Tem. Depois, um comprovante de pagamento vai aparecer. É só salvar ou compartilhar. Escolha a opção que você preferir. Para compartilhar, clique nesse ícone e escolha para quem quer mandar. Ou salve o comprovante no seu celular. Basta permitir que o aplicativo acesse as fotos. Simples assim. Ficou alguma dúvida? Procure um de nossos canais oficiais. Agora que você assistiu esse vídeo, já entendeu um pouco mais como pode fazer o pagamento. Pode realizar pagamentos utilizando de forma adequada o aplicativo Caixa Tem. Reforço aqui para que você não entre sem ter necessidade para não sobrecarregar e assim prejudicar outras pessoas. Agora comenta aqui o que você achou desse conteúdo. Faz um comentário. Deixe o seu comentário aqui. Se ele foi útil para você, deixe a informação que ele foi útil. Desta forma nós vamos alcançar mais pessoas. Pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.